Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk, neguinho No pique de SP, tá ligado? A DJ P, a DJ G falou Tá no livro sagrado que o aprendizado Que eu tenho que ter vai ser vivido Vendo o livro sagrado, vi que existe o mal E que o ser humano anda e escorrou Também vim seres divinos, conheci o paraíso Me apeguei no que tava escrito e falava o livro Também vim seres divinos, conheci o paraíso Me apeguei no que tava escrito e falava o livro Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu já enfrento Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Que eu vou ter que ser mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu já enfrento Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Eu me lembro das antigas De quando não tinha boa nenhuma Mesmo assim, tô na imunda, falava mal Da minha vida Jurava que eu não ia ter nada sempre criticava que aos 18 anos não chegaria E me motivou todas essas fitas Me motivou todas essas fitas Me imaginam que eu não morrer Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu fiz Pra poder enfrentar os problemas que hoje em frente Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu fiz Pra poder enfrentar os problemas que hoje em frente Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar